A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura prorrogou o prazo para entrega de documentos autodeclaratórios do processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde para os dias 22 e 23. Com isso, o candidato que foi classificado no processo seletivo tem até nesta sexta-feira, dia 23, para apresentar a documentação necessária. A divulgação dos resultados dos classificados também foi prorrogada para a próxima quinta-feira, dia 29. O período de inscrições aconteceu do dia 6 de setembro de 2021 a 13 de setembro de 2021. Divulgação da primeira etapa, dia 15 de setembro de 2021. Análise da documentação autodeclarada e entrevista, do dia 16 ao dia 23 de setembro de 2021. Divulgação do resultado, dia 29 de setembro de 2021. Recebimento de recursos, dia 30 de setembro de 2021. Análise dos recursos, do dia 2 ao dia 3 de 8 de 2021. Divulgação do resultado da análise dos recursos, do dia 4 de 8 de 2021. Homologação final ficou para o dia 6 de 8 de 2021. Contratação, conforme o edital expedido pela Semacol. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.